Pessoal, uma jogada aqui, jogada meio estranha, eles estão nos 100 reais, olha só, o Josiel, você viu o Josiel, vai 100 reais, tá casado o dinheiro aqui, pra sair, você vai ter que sair no 14, né? Olha, vamos ver isso aí, quantas chances? 3 chances, o Josiel tem 3 chances, se ele sair no 14, ele ganha 200 reais. Então Josiel, pode sair, vamos ver Josiel, como é que você vai fazer? Você vai sair no 14, gente, essa jogada é cabulosa, então, nosso amigo Josiel, uma chance, é Josiel, vai ser difícil, Josiel. Quase, quase pegou no bico, tem só uma chance do Josiel, jogada é complicada, viu? Olha, saiu, saiu, ganhou o dinheiro, ganhou 200 reais, ganhou 200 reais, eita, que jogada do Josiel. Valeu Josiel, ganhou 200 reais, que jogada, hein pessoal, que linda jogada, é isso aí. Para as vezes em contexto agora sejam no 15, dinheiro para os tecualis, 2x pra evolving, 3x praavic Ав 38k, 3x pra inseris,, etc. Som Só fewer 15, 3x pra tirar blทas pela 20, né? Vamos lá, vai conversar, 6x praances do Josiel, 17x prapos 3x praesse. Vamos lá, não vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá.